Olá, tudo bem com vocês? Sou o Lucas Gabriel e hoje, gente, estou aqui no Map City, se gostar desse like, se gostar, bora! Ô, gente, já passamos para um monte de coisas. Escolha, pet shopping, atravessamos a vizinhança, depois a gente passou pela mobiliaria, depois pela casa de reforma e agora vamos para o Shopping Center de novo, que a gente vai completar o último episódio de Map City. E o único lugar que tem é o Nagale. Isso, é jogo de bola de estrelas. Vamos lá. Entrando, carregando o mundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Jumbu, vamos... Ah, gente, é por aqui, né? Vamos lá, vai, 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 vai. Aê! 52,71 segundos. Vamos para o penúltimo episódio. Ação Segundo Play Taca Já Nossa Nossa Você tá voando, gente, agora Que linda Nós vamos voando Uuuuh É É que daí não dá mesmo Vamos cair, né Uuuuh Aê Último capítulo, né Vamos para o último E agora é para o trem O trem, o trem, o trem Último Eita Meu Deus Tô dando um driblão, pessoal Agora nesse negócio O que que eles estão vendo Ai Ai O que é isso aí Já sei O que eu posso fazer Agora por aqui Eita Hum É É Tão 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 Eita Isso, peguei Pode cair Agora é 96, 44 Aie Isso foi isso, pessoal Se gostaram de deixar o like Se inscreva E compartilhe também Esses episódios também lá embaixo Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo, né? Tchau